Salve meus amigos samurais, toda a comunidade Nioh, todos os meus inscritos, sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Feras do Nioh, Nioh Coop 1 e 2, enfim, todas as comunidades e todas as colônias de samurais em atividade. Sempre muito, muito obrigado pelo carinho e respeito. Regime sempre à disposição, dentro das possibilidades. Os samurais, estamos aqui na fase secundária da terceira região, uma disputa formal. Então diga pra nós aí, deixe no seu comentário, deixe no seu like, o que você está achando do jogo Nioh 2, se está bom, o quanto. O esquema aqui é pegar pelas costas. Vaza né, fica longe dele agora. Não fica perto de parede. 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 Enfim, eu estava perguntando o que vocês acharam do Nioh 2. Deixa seu comentário aí. O que você está achando do jogo? Se ele supriu as expectativas. Se o jogo está bom, se não está bom. Seu comentário é muito bacana no canal. Então deixa aí. Na opinião de Regime, eu estou na metade do jogo, estou indo para a metade do jogo. Se eu não me engano, são sete regiões. Eu esperava mais em Nioh 2. Particularmente, eu esperava mais. O jogo está fantástico, o jogo está muito bom. Ele não perdeu a essência, não perdeu a mecânica. O sistema de árvore de habilidades aqui, simplesmente, eu achei incrível. Ficou fantástico, fantástico mesmo. Não tem mais aquela de você upar o teu personagem e ganhar pontos e sair distribuindo em todas as armas. Agora você é obrigado a jogar com todas as armas. O mesmo acontece com magias, talismãs e magias ninja. Você tem que usar bastante para ganhar pontos, juntamente com cabelos e outros acessórios para ganhar pontos. E fazendo algumas missões. Então, isso aqui ficou muito bacana, porém dificultoso. Te obriga a jogar com todas, todas as armas. Aqueles jogadores que têm interesse de platinar Nioh. Porque não está fácil, galera. Não está fácil. Você tem que preencher tudo isso aqui. Como você preenche? Usando. Quanto mais magias você usar, mais pontos você vai ganhando. E você vai ganhando pontos para distribuir aqui. Então, são muitos pontos. Você vai usar muita magia. Você vai ter que usar muito talismã, as armas, samurai. Enfim, a árvore de habilidades é um ponto positivo para o jogo. A forma yokai não quebrou a essência de arma viva. Porque tem lá um estágio aqui, que você prolonga em 24% no mundo sombrio. A sua forma yokai. O yokai tem outro ponto que é... Você prolonga 15% a tua forma yokai em mundo normal. Ou seja, você tem aquelas condições de manter a tua forma yokai prolongada. Assim como em pontos de prestígio. Prolongamento de forma yokai. Você tem como prolongar isso aí. Então, carga de anima. Então, o jogo ele mantém a mesma mecânica, na opinião de Regin. Mas eu dou... Eu dou um 8 para o jogo. Porque eu entendo que tem toda uma história, todo um contexto. Mas, galera, reaproveitaram o jogo em 70%. A maioria das fases são fases que já vimos no Nioh 1. E eles reaproveitaram. Reaproveitaram o projeto piloto de Nioh 1 e lançaram o Nioh 2. Isso não tira o mérito do jogo, na minha opinião. O jogo está fantástico. Combinação de homenessências com o teu espírito guardião. Árvores de habilidades. Mas, personagens... Você criou o seu personagem. Porém, os personagens da história, do enredo de Nioh 1. Estão todos aqui presentes. Óbvio, né? Nós retrocedemos no tempo. Mas, você... A T-Ninja poderia ter colocado algo um pouquinho... Mais aprofundado aí, né? Poderia ter nos trazido uma experiência bem mais bacana do que Nioh está nos trazendo. Mas, a opinião de Regin. Então, por isso que eu digo, deixei sua opinião. Eu gostei do jogo. Eu curti do jogo. Só que falo para vocês de coração. Nioh 2 não vai fazer eu ter mais de 3 mil horas de jogo. Mesmo com DLCs. Mesmo que venha o abismo. Eu não vou jogar tanto Nioh 2. Assim como eu joguei no Nioh 1. O jogo está fantástico. Está jogável. Está gostoso. Está uma delícia de se jogar. Mas, não vai me prender tanto. Por quê? Porque nós teremos em maio The Last of You 2. Eu não sei se eu vou comprar. Mas, em junho, nós vamos ter Ghost of Tsushima. Este eu vou querer jogar. Ele vem na mesma pegada, Samurai. Então, automaticamente, até junho, eu estou jogando o Nioh 2. Passou disso, eu começo a jogar Ghost of Tsushima. Eu jogo, em média, uma hora e meia por dia, quando dá. E é isso. Finalizada aí a fase. Agradeço a todos, novamente, pelo carinho, pelo respeito. A dica aqui para como matar ele. Pessoal, porrada pelas costas, tá? Eu continuo com o meu personagem. Primeiro, o Samurai. Alternando o nível ali. Beleza? Minha arma, a lâmina de sangue, aranha. Uma Togagmaru. Estou com dois talismãs de ábaco. Que me dão resistência a fogo, carga de anima. E sensor de magia, barra de amirita. E sensor de Kodama. Que é importante para você localizar os Kodamas. Nas fases. Já consegui talismã de fragilidade. Talismã de preguiça. Tigre corredor, andar de gato e ladrão furtivo. Ok? E tenho sempre deixado no meu inventário. Pedras de amirita. Para deixar o oráculo do espírito guardião cheio. E, claro, já cheguei no nível 96. Ok? Eu já fiz a grande maioria das missões. Agora eu estou concluindo aquelas missões que você faz em solo com um único inimigo. E vou partir para a quarta região. Então, aqui estão os atributos. Os meus atributos. Meus pontos de prestígio. Que eu já mostrei. Aonde eu foquei, né? Recuperação Ki. Magia Ômio. Equipamento spoilado. E eficácia de lixir. Um Gyo. A Gyo eu foquei. Dano elemental recebi. Carga Nenima. Dano elemental. Dano da habilidade Yokai. Prolongamento de forma Yokai. E resistência contra outros reinos. Foi isso que eu foquei aí na minha... O meu clã. Pô, aparece aqui o clã. Deixa eu ver. Não aparece o clã, né? Que não aparece o clã, rapaziada. Eu, de coração, ainda não achei a opção. Eu não achei a opção de clã. Não sei onde está isso. Depois eu vejo onde que acha. Mas o meu clã, ele está focado em manter... Mesmo a pegada de Nyo 1. Ele é vermelho e está focado no ataque e prolongamento do... De forma Yokai. Depois eu vejo certinho o nome lá e passo para vocês. Depois eu faço um vídeo do bônus de conjunto que eu estou jogando. Beleza, Samurais? Muito, 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 muito obrigado. Desculpe a prolonga aí, né? Era só matar esse cara e esse da fase. Mas o Regin fala pra caramba. Mas se fortaleçam. Ulpem seu personagem. É possível, sim, upar bastante no decorrer do jogo. Você vai nas fases de nível mais alta. Fica fazendo copy em modo aleatório. As fases que você já fez. E você vai upar. Bacana teu personagem aí. Beleza? Agora, devagarinho, nós vamos chegando. Vamos tentar chegar no... No 100 aí. Vamos ver se esses meninos aqui falam com a gente. Olha lá. O Muramasa. O Tichiro. E eu vou me despedir aqui do... Do Mininote. Se tiver vídeos, eu vou cortar, tá, Samurais? Vou cortar vídeos. O Regin agradece. Muito, muito obrigado por estarem com o Regin. E até uma nova oportunidade. Novamente aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Deixa seu comentário sobre Nioh 2. O que você realmente está achando de Nioh 2 e suas mudanças. Vai ajudar aí muito outros jogadores. E tamo junto. Brevemente aí, muitas dicas, muitas informações. Por enquanto, eu tô brincando suave no jogo. E estou ainda aprendendo muita coisa sobre Nioh 2. Na hora que eu tiver um conhecimento mais aprofundado nas mudanças de Nioh 2, com certeza eu trago aí pro canal pra compartilhar com os meus amigos. Fui. Um grande abraço a todos. E relembrando, saúde pública. Vamos ficar em casa. Vamos cuidar daqueles que estamos... que nós amamos e que estão conosco. Em casa sim. Sozinho nunca. Tamo junto.